Morales Tapetes Orientais, olha o que você tá vendo aqui, é só um pouquinho do que eles têm, tá? Tem muito mais. Espalham, inclusive, aqui na loja do Eldorado, tapetes, Marcelo, espalhados aqui na frente, no corredor do shopping. No corredor, o cliente pede, Paulante, ó. Coloca aqui. Vamos encher até lá embaixo, eu não tenho ideia. Não cabe mais dentro da loja. Deixa eu mostrar, acabaram de chegar aqui, muitos outros tapetes, na maioria, a grande maioria deles, Morales, são gabês indianos e iranianos, é isso? Olha, a nova coleção do Morales são gabês. De desenho, cores e padrões exclusivos, gente, não só indiano, mas como também iranianos. Todas as medidas, desenho, padrões exclusivos. Olha, esse aqui é o colorido indiano. Mas olha a pilha ali, Paulo, olha. Vamos mostrar. Essa pilha que a câmera, se a câmera puder dar uma afastadinha, olha lá. Ele mostra aqui. Mostradinho, dá uma mostradinha aqui, olha. Isso. Essa medida é 2x2, 2x2,5 e 2,5x2,5. Na cor bege. Bege, grande quantidade, grande variedade. Tem todas as medidas de bege. Aí tem passadeiras. Temos passadeiras. Tem a medida 1,70 por 2,40. Tem aqui mais. Bege iraniano aqui, olha. Olha o Bege iraniano, maravilhoso aqui. Vamos ver se a câmera pega o lado. Medidas menores aqui. 1,5x1,5 e 1,1x1. E 1,1x1 também tem. 1,1x1, medida, olha. Marasquinho, mostra pra gente. Olha lá. Vai mostrando. Gabê Bege iraniano. 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 Esse aqui tem 1,80 por 1,20, é isso? 1,80 por 1,20. Boa, estou aprendendo. Está vendo aqui? Vamos passar. Esse aqui, aqui tem iraniano e indiano. Medida 1,70, 2,40. Grande quantidade, grande variedade. Marcos, mostra aí. Vamos mostrar. Vem pra cá. Vem pra cá, eu quero passar a promoção. Promoção agora. Promoção em três vezes, Morales. Promoção em três vezes? Aqui no Quilinga B? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode. Então vai. Bom, moleque, eu quero detonar esse tapete. Nós já estamos vendendo ele faz duas semanas, Paulo. Vendo em uma grande quantidade. Bastante? Bastante. Sabe por quê? Nós estamos fazendo em três vezes no cartão Visa. Ah, no Visa é esse? No três no Visa. O cliente não paga a entrada. Sem juros. Sem juros, sem nada. Quilinga B, 1,70 por 2,40, 2,2 e 2,5 por 2. 2,5 por 2. São três medidas. Qualquer uma das três medidas, cada peça, três parcelinhas de R$ 100. Boa, Morales. Grande quantidade, grande variedade, todas as cores. Shopping Eldorado Morumi Jardim Sul, primeiro piso. Ligue totalmente grátis. 0800 114466. Ou se não, você entra no nosso site, no www.tapetorientais.com.br. Tudo sobre o TAPETO Orientais.